Alô galera, aqui se liga no canal TV Claudone, aqui diretamente do YouTube, né? Do canal YouTube aí, vocês que me seguem aí em São Paulo, o estado de Alagoas, o Brasil inteiro Diretamente aqui hoje, né? Eu aceitei o convite aqui do meu amigo Gilendo DVD Aqui em Estrela de Alagoas, do lado de Marajó Construções, né? Em frente a barraca aqui do Cido, que vende bicicleta, vende todos os tipos de produto, né? Bicicleta, né? Revende, conserta E hoje, gente, aceitei o convite aqui do meu amigo Gilendo DVD Na lojinha Multicoisas, tá? Para você vir comercializar, vir comprar, procure aqui O meu amigo aqui, Gilendo DVD, todo tipo de produtos aqui, ó A lojinha se chama Multicoisas, tá? Para você vir comercializar aqui, procure aqui Multicoisas Aqui em Estrela de Alagoas, ao lado de Marajó Construções Em frente a barraquinha do Cido aí, que a gente é bicicleta E aqui, gente, tem todo tipo de produtos para você ir comercializar, tá? Aqui, ó, a lojinha Multicoisas, né? Lojinha Multicoisas aqui, do meu amigo Gilendo, né? Em Estrela de Alagoas, tá? Aqui em frente a barraca do Cido, Arnaldo aqui, né? Que revende bicicleta E hoje, aceitei o convite aqui do meu amigo Gilendo Para vir, é, trazer aqui um videozinho aqui, né? Um video da lojinha dele aqui, né? Olha aqui, tá na portaria Pois é, gente, retornei para a feira, né? Vim, já acabei de sair aqui da lojinha Multicoisas O meu amigo Gilendo DVD, aceitei o convite dele E vim, né? Trazer um video aí sobre a loja dele, aí dos produtos que ele tem de qualidade aí, tá? Tem Alagoas da Sorte, tem todo tipo de produto aí Tem todo tipo de produtos para você comercializar Procure aqui, Gilendo DVD Em Estrela de Alagoas aqui, tá? Essa é a rua que dá acesso A lojinha do meu amigo Gilendo, DVD, né? Multicoisas Gente, retornarei aqui para o carro, tá? Que daqui a pouco eu vou me dirigir aqui à feira livre, tá? Me dirigir à feira livre aqui de Estrela, né? Aqui no canal TV Claudone No YouTube, né, galera? Obrigado a todos que nos seguem aqui no canal, tá? Sempre, né? Daqui a pouco eu retornarei para a feira, tá? Aguarda aí um pouquinho Pois é, gente Já estou na feira livre de Estrela, né? A feira livre de Estrela de Alagoas Que acontece ao sábado, né? Porque estava acontecendo, gente Na sexta-feira Por causa, né? Da pandemia, né? Aí teve uma mudança de feira, né? Aí retornou agora para o sábado Que é os seus dias originais, né? Que a feira sendo realizada Ao sábado Gente, vem aqui Comecei a feira de Estrela de Alagoas Que a gente conhece Que a gente conhece, né? A gente é com essa realizada A gente está ouvindo aqui na feira De Estrela de Alagoas E hoje é o sábado, tá, gente? Já estamos para o sábado Esperamos que fique nesse dia mesmo, tá? Nesse dia mesmo Porque é o dia, né? Que o trabalhador trabalha a semana todinha, né? E no fim de semana vai comprar seu alimento Para consumir, né? Sua carne, né? Seus pagos de legumes E as faturas, né? De qualidade Assim, o que é o sábado 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 É o alô aí para a galera de São Paulo Sempre que a gente está assistindo, né? O sábado O sábado O sábado O cara foi cruído em São Paulo Então, sempre que a gente está sentindo Segundo um chique Todos cruídos E a Sônia aqui em São Paulo, né? Todos os pessoais aí em São Paulo Então, eu ficava aqui Hoje é esse Diretamente aqui na Feira Livre E esse sábado Hoje é para a menina promoção Hoje é para a menina promoção Hoje é para a menina promoção Palveira Vizinho Que é o famoso domínio Valeu, galera Até o próximo vídeo Se gosteira Terecha na Feira Livre E essa para a menina